Action! Outing! Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Amém. Que Duckonho! É tudo mesmo! Como é esse cara? Você tá? Você tá? Você tá? 1ão! Uhhh! Sai, pudei! Chimpreende um pouco dinho. Você tem uma dúvida fácil aí ou, né? Você pode escolher um menu? Você pode escolher um menu? Não há, não tem um alhequecimento. Você pode escolher um menu, minha irmã? Você pode escolher um menu? Vamos escolher um menu. Vamos escolher um menu. E depois vamos escolher um menu. Viu? 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 A rosa. Eu acho uma espécie. Ele andou é umpão. Você quer comer dessa opção? Você quer comer? Eu vou comer esse outro. Bueno, eu tenho um desafio a mim, eu tenho um desafio a mim, mas então eu tenho um desafio aqui a minha vida. Então eu tenho um desafio a minha vida, então eu tenho um desafio a minha vida. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bebe já já? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?